E aí galera, eu consegui aqui, acabei de conseguir né, 450 mil pra comprar aquela vara e meu Deus, não dá vontade, pô, demorou pra caramba, varinha linda, agora tu é minha, olha lá meu dinheiro, não, meu Deus, meu Deus, não quero. Sua vara maldita. Ai, vamos ver aqui se ele, um negócio aqui que eu não vi ainda, olhinha. Putz. Tchau. 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 Ai, ai, eu acho que eu vou finalizar o vídeo. É isso, falou. Tchau. Tchau.